Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo emocionante que nos espera da nossa emocionante Master League com o Timão, cara. Que jogo foi aquele com peixe, os dois jogos, aliás, mais um segundo a gente destroçou e estamos aqui mais uma vez pra enfrentá-los. Só que agora, pelo Campeonato Brasileiro, já estamos na decisão da Libertadores, já sabemos o adversário é o Grêmio, meteu 4x0 no Colom. Vamos aguardar eles, mas enquanto isso, bora buscar essa liderança do Brasileiro que a gente não pode deixar o nosso maior rival ser campeão. Esmaga aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem enrolação, vamos pra dentro. Roger Reds domina, toca pro Gabi, time completo do Timão, um solveríssimo que tá descansando. Patrick de Paula, toca no Gabi, aliás, não arrasca, agora no Gabi, adiantou ela, Roger Reds e Yuri Alberto tá saindo sozinho, dominou, olhou, bateu, espalma o goleiro do peixe. Arrasca aí, tá sempre ele, levantou, rasante, sobrou, Patrick de Paula, o goleiro e tinha um zagueiro lá na linha, mas eu acho que foi só o goleiro que salvou essa. Aí o contra-ataque é do peixe, Marcos Leonardo, ele tá ali, o Patrick de Paula já dá o bote, vamos trazer essa moleque, vem que vem Yuri Alberto. O tapa na boa pro Gabi, pediu devolução, na fogueira não. Vamos lá Timão, vamos Timão, vamos lá, bola no Roger Reds, aí o Corinthians tá na boa, ele pinga o passe no Arrascaeta, bate por cima do gol. Vamos tocar ela no meio, tá com Gabi, travado, voltou com Arrascaeta, é a do Timão, Gabi tá reclamando até agora, segue o lance, bebê. Vamos lá Yuri Alberto, vai, briga, briga, ganha, ganha. E ele salva mais uma, esse goleiro é de outro planeta, mas antes de tudo tá marcada a falta do Yuri. A gente puxou o camisa 6 do peixe, vem saindo pro combate, olha onde tá o zagueirão do Timão, rolou essa. Gabi Arrascaeta passou, que bolão, que bolão, que bolão, entrou, é do Corinthians. Gol de Arrascaeta, o Arrasca tá insano, ele tá em outro patamar, recebeu essa bola e já mandou lá pra dentro. Gabigol, que fase, o Gabigol vive no nosso time, a melhor sem dúvidas. Último episódio, ele esmagou com gols e assistências, e esse já começa dando uma pro Arrasca. Na segunda etapa, todo mundo aqui tá seta pra cima do nosso time, porém, mano, o Arrascaeta tá muito cansado, ele vem da final aí, da semifinal da Libertadores. Vamos colocar o Vina, cara, e eu vou meter o William também no lugar do Yuri Alberto, que não tá brigando por artilharia no brasileiro, só o Gabi e o Roger Guedes. Vina vai levantar essa bola, vem com curva, o William sobe, sobra no Arana, vamos chutar pro gol, manda na arquibancada. Vai todo mundo aí pro ataque, tem bola pro peixe, subiu o Gabi, gol pra ajudar, e ajudou e muito, cara. A gente recupera essa posse de bola e vamos sair pro contra-ataque, mas não tinha ninguém, né, o time tava todo recuado. Vamos o William, vamos o William, dá velocidade, Roger Guedes e Gabi, Roger Guedes e Gabi, soltou ela no Gabi, tentou pro Guedes, não deu. Santos chegando, hein, bola no Batistão, Léo Batistão, Guga em cima dele, não dá espaço pro cruzamento. Robson Bambu afasta errado, bola ainda com o Peixe, mais atrás no Pirani, abriu, é o último lance. Mano, dá vacilo não, Guga, dá vacilo não, não deixa girar, não deixa bater, não deixa. Travado, volta ainda com o Pirani, vai experimentar, não experimenta. Cruzou, tira a defesa, vamos, rasga pro meio. Fim de papo, segura a pressão, o Timão vence mais uma e o Santos se torna o nosso fregueizão dessa reta final. Com exceção do último jogo das semifinais da Liberta, só dureza pra ganhar do Peixe, meu Deus, e a gente perdeu o primeiro jogo da Libertadores. Aí o Santos, o Palmeiras vence, cara, segue um ponto atrás deles, tá ficando cada vez mais afunilado esse campeonato. No jogo de agora, o Guga tá seta pra baixo, o Fagner também, velho, e a gente tá perdido. Vamos com o Ayrton Lucas improvisado nessa lateral direita. E olha ali que a gente tá com o Cantigio, porque o Maicon se lesionou, tá uma semana fora. Vamos ver se ele não vai ficar fora da Libertadores. E o Roger Guedes e o Gabi estão cansados, mas eles estão brigando pela artilharia. Que no momento é do Roger Guedes com 14 gols e o Gabi vem logo em seguida com 12. Bora lá pra cima então, cara, preparados e muito, o jogo é contra o Goiás na Neo Química Arena. Elvis bateu em cima do Patrick de Paula, Goiás começa ofensivo, achei que eles iriam ficar só na retranca. Primeira batida ali pro gol foi dos caras. Vai mais atrás, tabelinha marota, Roger Guedes, Gabi, vamos distribuir. Tá com o Guilherme Arana, o Gabi pede de novo, recebe, dá pra experimentar daí, Gabi, gol! Arrascaeta pediu pra bater essa, vem míssil daí, Arrasca! Gabi gol, Roger Guedes, limpa a jogada e espera. Vamos lá, mano, quem passa? Tá comigo o Cantigio. Toca pro Arrasca, devolveu no Gabi, já viu o Yuri, falta pro Timão, bola perigosíssima! Gabi gol, já fez gol, Arrascaeta pede pra bater, o Gabi fez de mais longe, né? Vamos bater essa então com o Arrasca, capricha nela, Arrascaeta, na barreira de novo. Vai sobrando com o Roger Guedes, ele domina, pode cruzar, prefere... Nossa, mano, erramos, o passe era pro Arana. Sobra ainda com o Timão, né? Patrick de Paula, Cantigio, Gabi, vai, na boa, Arrascaeta puxou pra bater, dentro! Gol, gol do Corinthians! Arrascaeta, abre o placar contra o Goiás, a gente segue na busca do Palmeiras, um tropeço deles, a gente assume novamente a liderança do Brasileiro, aí o tapa, outra assistência do Gabi, meu amigo! Vamos que essa é nossa, Patrick de Paula carrega, Gabi, e vai no Arrascaeta, devolveu a frente, Gabi, gol! Defendeu no rebote, Yuri Alberto, quase, quase! Vai chegando o Goiás, tapa ali, defesaça do João Paulo, volta no Índio, cruzamento travado pelo Arana, o Goiás quase empata! Então eles de novo, bola alçada na área, Emanuel sobrou pro Felipe, bateu, voltou nele, e tá marcando falta de ataque, impedimento! Arrascaeta, recupera, olha o timão, são três, são três jogadores! Aí o Gabi já viu o Yuri Alberto, esperou, tocou no momento exato, mas a gente dominou pra dentro! Arana toma essa bola, vem o timão, Gabi gol, o Roger Guedes tá dando opção, o Gabi não é fominha, tocou, o Roger Guedes passa muito perto! Ganhou o João Vitor, olha o zagueirão, já tem o Gabi, o Roger Guedes pede, recebe, vamos lá no Yuri, socou essa na moral, aí o Arrasca pra bater, falta nele! Não, mano, olha o tanto de jogador do Goiás que tá descendo, se perder ali complica, Lucas Veríssimo, pelo amor de Deus, afasta o Arana, Patrick completa, Gabi disputa, vai acabar o jogo, mais um ataque pro Goiás, jogo parecia fácil, ficou longe disso, mas o Corinthians pode matar agora, e vem, e vem com o Cantigio, rolou, ô Cantigio! A hora dele tirar o 10, velho, o Cantigio não tem jeito! Fim de papo, Arrascaeta decide na assistência do Gabi, a gente vence mais uma no Brasileiro! Secando novamente aí o Palmeiras, de olho neles, perderam do Red Bull Bragantino 4x2! O Palmeiras tropeça, o Corinthians reassume a liderança na reta final do campeonato! E a decisão, hein, mano, em caso de vitória nossa agora, e tropeço do Palmeiras, a gente é campeão brasileiro, olha que loucura! Vamos vencer todas as partidas daqui em diante, é o que a gente tá comentando aí pra imprensa! Nesse momento temos oferta aí pro Guga, mas é claro, vamos recusar, assim como a do Cantigio! É, a do Cantigio eu acho que não, né, velho? Vamos aceitar, né, a gente busca depois o meio de ligação na próxima temporada, o Cantigio não dá mais! E o William tem mais uma oferta, 45 milhões, mas é ruim, cara, ele segue no timão! Já a oferta do Fagner balança bastante pela idade, cara, mas por enquanto 9 milhões, ele vale 15! A gente também interrompe! O goleiro Vinícius Machado também, ele vale 25, a oferta é de 12! Nessa rotina louca, olha o que temos, cara! João Vítor, duas semanas fora, ele tá fora da decisão da Libertadores! A gente perde um grande zagueiro, vamos ter que entrosar aí o Bambu com o Veríssimo quanto antes! E o Maicon tá de volta ao time, voltou de lesão! Só vamos então, senhoras e senhores, a Arena Condá pode ser o palco do título dos Corinthians! Vamos ganhar e vamos sequer o Palmeiras como nunca! Bola tá rolando, é decisão de brasileiro! Toca ali com o Thiago Real, a Chape tenta, bola no berote! Vai, Lucas Veríssimo, só na bola! Tem um tapa aí com o Maicon, já vamos adiantar ela pro Yuri Alberto! Que bolão do Gabi! Vai pintar o primeiro gol, o goleiro saiu, ele... Ah, mano! Eu fui proteger pra bater colocado! A marcação tomou, velho! Não pode, às vezes, chegar e dar uma burduada! Vem a Rascaeta, outra bola no Yuri, tá falhando a marcação! Agora a gente fez certo! A marcação da Chapelli no Yuri Alberto, mano! Tá zero, tá zero! Eles não tão marcando! A Rascaeta, carrinho certeiro, recuperou o Gabi da velocidade! Vamos lá com o Yuri! Devolveu o Roger Guedes, tá! Bola de prima pra ele! Vai Guedes, vai Guedes, solta a pancada, cruzada! Ninguém pra fechar! Tapa de prima! Buscou ela o Yuri Alberto! Dele pra Rascaeta, a parou no Gabi! Vai o Arrasca pedindo de novo, a bola no Yuri! Agora no Roger Guedes, o artilheiro! Carimba, a trave da Chape! Escorregou ali o marcador do Arrascaeta, a gente se deu bem nesse lance! E vem bola no Gabi! Vai adiantar pro Yuri Alberto! Ah, não chegou, né? E é o seguinte, cara! Já avisando aí a Libertadores a decisão, a gente vai ter que colocar o Claudinho! O Roger Guedes é o mais cansado aí do nosso ataque! Bola tá ali com a Chape, batida de longe! Vai que é tua, João Paulo! Patrick de Paulo, Gabi tá passando! Recebeu um bolão, vamos Gabi, vamos Gabi! Bateu cruzado! Goleirão sai de escanteio! Bomba tela venenosa forte aí com o Arrascaeta! Vem um tiro! Escorou o Yuri Alberto pra fora! Enfiada de bola, deu ruim! Olha o Perotti! Defendeu o João Paulo na saída errada com o Arrascaeta! A gente perdeu, aliás, né? A bola lá no meio campo não foi saída de bola! Chapecoense encaixou um super contra-ataque! E eles têm escanteio! Vamos adiantar a nossa seta também que, cara, a gente precisa vencer! O empate aqui nos complica! Vem bola com o Arrascaeta! Patrick de Paula já tem o Claudinho, ó! Boa bola, cara! E são dois contra dois! Yuri tá dali, tapa nele, devolve no Claudinho! Ah, o Yuri Alberto pra devolver uma bola ali, mano, ele é complicado! Mas recupera o timão! Bola alçada ali do Gabi pro Yuri! Vai brigar! Tão um ataque! Bola lançada ali no meio, o Robson Bambu subiu! Ela tá com a Arana, vem o time! Patrick no Claudinho! Agora dá pra encaixar esse contra-ataque! Yuri Alberto já tá pedindo! Recebe essa espera, dá um tempo! Bola pro Claudinho! Bateu! Fraco pro João Paulo, goleiro da Chape! Claudinho de novo! Aí toca com o Gabi! Ele traz ela, toca! Yuri! Vamos cavar ela na boa pro Gabi! Não, 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 não! Nesse momento Corinthians com o zagueiro lá na frente, cara! A gente vai abdicar pra tentar o gol da vitória! E tá! Na boa! Aí rolou o Yuri Alberto! Valeu demais! Ele perdeu! O Yuri perdeu! O Yuri Alberto perdeu esse gol, cara! A gente botou o Lucas Veríssimo lá na frente, o zagueirão! Ele deixou o Yuri Alberto na cara, mano! A marcação não marcou ele, literalmente! Ah, velho! Não pode perder um gol desse! O Luga vai brigar por ela! Tocou no Maicon! Tem Corinthians no ataque! Com o zagueiro também! Aí o Willian! Dominou! Entrou agora! Já dá o tapa entre as pernas! Boa jogada! Claudinho devolveu! Vai, vai, vai! Vai! Fuzila, Gabi! Não chega pra ele! Dá a dominada com o Willian! Tocou no Veríssimo dele! Pro Brenner! Bate pro gol! É escanteio! Escanteio pro Corinthians! O goleiro João Paulo do nosso time! O da Chape também se chama João Paulo! Mas o nosso tá ali pra tentar o gol de cabeça! Aqui o Willian! Preparou, levantou! Bola na fogueira! Brenner! Ela não entra! Ela não entra! Acaba o jogo! Empate contra a Chapecoense! O time deles, cara! Lutaram, né? Tem todos seus méritos! Mas a gente perdeu uma chance com o Yuri Alberto aos 41 do segundo tempo! E essa última aí com o Brenner! 11 finalizações contra 3! A gente martelou, martelou! Mas o gol não saiu! E vamos ver aí o Palmeiras, cara! Palmeiras, Palmeiras! Perdeu do Flamengo por 1x0! Era pra gente ser campeão nessa rodada! São 3 pontos agora, cara! E em caso de vitória nesse jogo independente do resultado do Palmeiras! A gente conquista o título brasileiro! Já que temos 10 gols de saldo à frente deles! Lado positivo que é na Neokímica Arena! A gente pode fazer a festa diante da nossa torcida! E o time aí, ó! Tá 100% fisicamente! Olha o clima, cara! Segura esse clima! Depois dessa partida é a decisão da Libertadores! A gente não poupou ninguém porque a gente quer, é claro, conquistar o brasileiro também! Mas a medida do possível! Se a gente conseguir abrir uma vantagem, a gente faz 5 alterações pra descansar os principais titulares! Vai rolar a bola e ela rola! Começa a decisão do brasileiro pro Corinthians! Aqui Yuri Alberto! Já cavou ela no Roger Guedes e Yuri bem questionado aí no último jogo! Mas a gente acredita no futebol do cara! Volta aí pro Corinthians! Michael na batida, cês tão ligados, vem chumbo grosso! Passou perto demais! Olha a potência, mano! E a curva indo pra dentro do gol! E vem bola, Flávio Souza! Aí complica, bateu pro gol! Pra fora ele perde! O time não tá jogando bem, cara! Vamos ver agora! Aí o Gabi, já viu o Roger Guedes e esticou na boa! Vamos tocar pro meio lá! Aí sim! Ah, véi! Quase deu! Quase, quase! Patrick de Paula solta a bola pro Roger Guedes! No meio com o Gabi! Chamou o Yuri pra conversa! Yuri Alberto já viu o Gabi e tentou o lançamento! Bola forçada! Tá com o timão ainda, Michael! Domina essa! Tem o Patrick ali no meio! Vamos tocar pra ele! Já deixa passar no Arana! Vai pela esquerda o timão! Arrasca aí, tá pedindo no meio, mas bola pro Guedes! Agora sim no Arrasca! Spalmou, goleiro! Tem sobra pro timão ainda! Domina ela o Guga! Aí o Michael! Há muito tempo a gente não consegue chutar de longe com ele! A marcação sempre vem em cima! Gabi devolve no Arrasca! Agora, 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 agora! Gol do Corinthians! Arrasca! Arrascaeta abre o placar no último minuto do primeiro tempo! Na mais uma, né, véi? Assistência do Gabigol! Aí ele toca o Arrasca! Solta a pedrada! O timão vai picando na frente! E com esse resultado, o brasileiro não é verde! Ele é alvinegro! Tem falta aí pro esporte! Cruzamento fechado! A sobra! Opa! Ele tá parando a jogada, mas marcando falta de ataque! Vem saindo o Michael! Tenta achar espaço! Escapa da falta! Toca no Roger Guedes! Calcanhar pra Arrasca! Parou pro Gabi! Pedrada! Roger Guedes! Gol do Corinthians! É do artilheiro do Campeonato Brasileiro! O décimo quinto dele! Na pedrada do Gabi! A bola sobra pra quem tem faro de gol! 2x0, timão! Já vamos largar de ser bobo, né? Vamos trocar o ataque todo, cara! Poupar os caras aí pra final! Vamos de Brenner no meio! E o Claudinho na esquerda, o Willian na direita! E o Willian, cara, ele tem que jogar como segundo atacante pra render mais! Arrascaeta vai dar lugar pro Vina! E a gente troca todas as peças da frente! Os outros jogadores estão seta pra cima! Eles vão aguentar! Então vamos tirar o Guga, que é um dos principais aí que cansam bastante! Vai o Fagner pra lá! Patrick de Paula desarmou só na bola! O Willian passou! Enfiada de bola pra ele! Ele merece fazer esse gol! Vamos, Willian! Vamos! O veterano, o ídolo da nação! Corintiana! Rolou pro Claudinho! Bateu! Voltou! É escanteio! Paulinho tá na cara! Perdeu! Ele perdeu esse gol! Quatro minutos de acréscimo! Falta pouco pro grito de campeão! Falta muito pouco! Aqui o Corinthians vai ter o lateral, aliás, o esporte! Vamos! Dois minutos pro fim, hein? Dois minutos! O Corinthians recupera! Patrick de Paula com o Willian! Vamos lá, time! Aí, a falta não! O juiz não dá! Vai terminar o jogo! Acabou! O Corinthians é campeão brasileiro! Pelo menos, não matematicamente, né? Porque vai ter o saldo de gols. Os caras não tão comemorando. Provavelmente, certamente, o Palmeiras venceu. Mas eles têm que tirar dez gols de saldo no próximo, que é o último jogo do campeonato. Vamos ver qual é, cara. Dois a zero pro Timão. Já o Palmeiras venceu o Botafogo por um a zero. Então, é o que eu disse, cara. São dez, agora são onze gols de saldo. Eles têm que tirar onze na última rodada. Praticamente impossível. A gente ficou empatado com eles em algum outro jogo, mesmo tendo menos vitória. Tendo menos vitória, a gente segue na liderança. O primeiro critério é o saldo de gols. Estão caindo o Havaí Esporte, que a gente jogou agora pra baixo. Ponte Preta e Goiás. O Flamengo conseguiu se safar aí na reta final, cara. Mas o Botafogo tá na disputa ainda ameaçado e muito. Tamo junto sempre. Olha o que temos agora. A decisão da Libertadores no próximo episódio. Vai ser com dez minutos pra ter mais emoção. A gente joga com oito. Ah, entrevista, mano. Agradecendo o apoio e já comemorando o título, vamos ser sinceros. Curtam um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela. Tenho certeza que vão curtir e continuem com a gente. Continue no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 1, que é esse canal. Até a próxima!